Laura Bassi foi a primeira mulher a se tornar professora universitária no mundo, além de ter sido a primeira a conquistar um doutorado em ciências. Ela foi uma das maiores divulgadoras das teorias de Isaac Newton na Itália. Laura nasceu em 1711, em Bolonha. Era uma criança prodígio, ela estudou francês e latim durante a infância, mas não chegou a ter acesso à educação formal. Quem serviu de tutor para ela foi o médico da família. Ele percebeu que aquela menina era especial, que ela tinha uma capacidade intelectual, que a capacidade intelectual daquela criança era tão impressionante que até o cardeal próspero Lambertino, futuro papa Bento XIV, passou a incentivar seu trabalho científico. Em 1732, Bassi foi admitida como membro da Academia de Ciências do Instituto de Bolonha, se tornando a primeira mulher a ser aceita em uma instituição científica no mundo. No mesmo ano, ela conquistou doutorados tanto em física como em filosofia. Laura passou a ocupar uma cadeira na faculdade de física da Universidade de Bolonha, depois de defender 12 teses, 12 sobre a natureza da água. Com todo esse saber, ainda assim, por ser mulher, ela não podia lecionar. Só podia dar palestras e conduzir experimentos. Por muitos anos, Laura tentou ser tratada com igualdade perante os homens da universidade, para que ela pudesse também lecionar, mas não teve sucesso. Durante seus quase 30 anos de carreira científica, Laura Bassi publicou 28 artigos, a maioria deles sobre física e hidráulica. Em 1725, o papa Bento XIV, grande incentivador de Laura, desde criancinha, ele criou um grupo de elite de 25 estudiosos chamado de beneditinos. Laura deu uma pressionada no papa, para que ela fosse selecionada como um dos membros do grupo, sabendo que seria, para ele, extremamente controverso, conceder tamanha honraria a uma relis mulher. Ela conseguiu. Foi convocada a ser a única mulher dos beneditinos, mas sem ter o direito a voto nas decisões que os 24 homens tomassem. Em 1776, aos 65 anos de idade, Laura Bassi, finalmente, finalmente, foi autorizada a lecionar na Universidade de Bolonha, tendo seu marido como professora assistente. Enquanto ela se transformava em uma das primeiras cientistas do mundo ocidental, Laura teve oito filhos. Em 1778, Laura Bassi faleceu e foi enterrada com as devidas honras, sendo lembrada até hoje como a Minerva de Bolonha. Minerva, vocês sabem, né? É a deusa da sabedoria e das artes. Minerva, vocês sabem, né?